MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não compraria, eu vou comprar um filho. Bom dia. 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 Que bom. Bom dia. Bom dia. . . . . . Muito obrigado. O que é que é que é que é que é que é? Você não consegue confortar, eu vou colocar . Fiquei muito bem. Fiquei. Fiquei ficou soco. Não é essa coisa que não poderia ter de uma befintda. Fiquei sacado. Fiquei sacado ou misticado. Fiquei sacado. Fiquei, fiquei, cara. Fiquei sacado ou se saquei. Fiquei sacado ou se seni tirando ou não conseguir. Fiquei sacado ou não. Dizem que você tuve e te cair Seguem! Vete com a obra Você viva Eu gostaria de que você gostei Porque passamos muito atrás Não conseguimos Não conseguimos Estar na o ôtel E vamos lá Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Hoje procuramos Você já vai fazer um ôtel. Vamos lá. Vamos comprar um bebê ou um garoto. Não comprar um ôtel. Nós comprar um ôtel, que você precisa. Tem uma energia muito mais. Isso é um grande. Essa é uma mudança. Uma mudança que vem com ôtel. Ela está em um ôtel. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Sim Doutor está muito bem Ele é um preço mais não lhe Ele é um dos de Garda Ele está dando um 싶은 para saber Certo Soita Rua para rua Rua para rua Certo Certo Rua para rua Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ver, vamos Vamos Vamos, vamos 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 Eu tenho R$5. Você está bem? Eu estou indo e eu vou. Eu vou dar R$5. Vamos lá para o R$5. Eu vou dar R$5. Eu estou com a 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 R$5. Meu nome é Dekan. Eu estou com a R$5. Eu estou com a Credit. Eu não disse que eu estou com a R$5. Eu sou com a R$6. Eu estou com a R$5. Eu estou com a R$5. Eu estou com certeza. Eu estou com a R$4. Eu entendo. Eu entendo! Eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto. Eu faço um projeto de tudo bem. Eu faço um projeto de tudo bem. O que aconteceu? Quem é o que estão? Quem é o que está? Quem é o que está esse? Você vê um projeto de país. É um projeto que você tem. Não, não é. É um projeto de dizer. É um projeto que você não está. Os outros têm um trabalho. Sim, eles estavam indo para mim, mas não conseguem. Eles estão indo para mim, mas eles estão indo para eles. Eles não conseguem. Eles estão indo para mim. E a gente sofre. Parece que é um dos quereiros. Bem, é muito bom. Você foi um dos quereiros? Você é um dia que é melhor. Então, a gente sofre. Você veio para uma cidade e eu, para fora? Bem. Então, eu não sei como fazer, O que foi que a gente fez? Nós não fizemos. Nós não fizemos. Nós não fizemos. Agora a gente fez uma cacinha e não me ajudou. Então, no meu cacinha, ele não fez uma cacinha de broça. Um cacinha. Um cacinha. Um cacinha. Vou pegar uma vez. Não tenho. Não vou pegar. Não pode pegar. Eu acredito agora, começou muito... Tire-motor morrer. Tire-motor... Não, não, não. Tire-motor morrer não... Muito uma coisa que eu acho. Muito? Muito uma coisa que eu acho. Muito uma coisa que eu acho que não para você. Tire-lo que eu não faço. Você vê bem. Você fala para tirar uma coisa. Você fala para tirar de cabeça. Bem, eu disse que você gostaria de fazer tudo. Primeiro que tem uma parte de cima. Porque eu acho que a gente faz um lugar. Isso vai ficar bem. Então tem uma coisa que você gostaria de fazer. E é uma coisa que você gostaria. mas você não pode deixar de fazer um pouco. Eu não posso fazer isso. Você não pode ajudar. Eu gostei muito, antes da minha casa, eu gostei. A gente vai fazendo tudo isso aqui. É uma torta de vida. É o que eu tenho? É meu filho, meu filho? É meu filho. Eu tenho um homem que chegaria a todos os dias. Quando eu adoro, ele toda a gente vai te amar. Quando eu vou amar. Então é assim que o meu paciente quer conseguir ver com você. Sim. A gente vai conseguir ver com você. Agora eu... mas um pouco mais trabalho masraf masrafo mas um pouco mais rápido mas um ano de 1,000 eleveu 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 Um tomo prazer prazer, eu posso só um tomo para trás. Um tomo prazer. A casa que você vira para trás, vai dar uma tua garganta, para trás prazer uma coisa que vai ter melhor para você. Seja bem, se aciria. Bele, bele, bele! Um tomo. Um tomo. Céu, você fez um tomo prazer em você. Aham, um tomo prazer em você. Um tomo prazer em você. Outputa. Fale am currently not Liverpool. At the ζ e age, человеч Jean-Luc. Mas não tem nada Você sabe sobre isso? Não, o que é? Eles falam que o mundo está ficando feliz Como eles estão fazendo? Eles morreram, eles morreram Eles morreram, eles morreram Você pensa que isso é importante Você sabe que isso é importante Se não tem que comer Não tem que comer Se você verá, você vai fazer uma coisa Bom dia, bom dia Você está bem? Você quer que você faça? Sim, sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não é só um pouco. Você já disse que o dinheiro não foi pouco, mas não foi muito. Por que? Um pedido de um pedido de um pedido de um pedido. Se você tiver pedido de um 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 pedido. É muito bom Assim eu estou comprando que Para tirar uma planta O site Agora a limitação A pão A pão Isso é que a pão A pão A pão Até me falo A pão Mas eu tenho o que fazer com a fria, quanto é que eu tenho a fria Eu tenho um esclarei Mas eu tenho uma lda Eu estou muito feliz. Eu queria, que vou deixar os friais Mas precisa fazer Me dê isso Por causa que quando eu sou a friais Que eu vou deixar uma lda Se não tiver Eu não faço Seu bem É lindo Então eu pensei que Você percebe que Muita de forma com essa colera E que eles vão deixar Deixar E não vão deixar Não, não. Se inscreve no canal, não sei se você conseguirá. Até uma outra tessma. Eu fiz um vídeo com um vídeo, para que eu tenha um motor. Você é muito obrigado. Você é muito obrigado. Você é muito obrigado. Agora você está em um lugar para ir para ir para ir. Depois eu não consigo fazer o vídeo. Eu não consigo fazer o vídeo. Porque ele não precisa fazer o vídeo. Porque ele não está. Isso é muito bom. Não, 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 não. O que é que você usa? Eu não coloco há somente Fique em sua casa Eu prefiro que não coloco Usar cheia de lá A ver se você não coloco 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 Não podemos não se descanso Não se descanso Olá, meus queridos e amigos Olá, amigas e amigas Olá, amigas e amigas Olá, amigas e amigas A relação A relação A gente que que ao longo da noite, para ir para a casa, ir para um lugar eles tiram os motores para ir para um lugar isso é uma coisa muito importante e uma dúvida muito grande por nós, o tema que precisamos de amigos Não acredito que esses pais e homens são dois tipos de direitos Uma é que eles trabalham com o dinheiro, dinheiro e dinheiro E alguns deles não conseguem fazer isso Quando eles acham que 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 eles acham Eles ajudaram a ajudar E a outra forma A gente são pessoas que são Que são os filhos Os sensores Os filhos Eles vão atrás de motores Eles dizem A gente vai dizer Mas é uma coisa Quando eles não tinham Eles vão chegar Eles falaram Não sei fazer isso. Aí você diz, pão de ir aqui. Ele está na terra e entra para ver que ele tem que em sair das 19 de descriptive e tem uma dúvida. Nós vamos e pessoalmão pessoal agora olá como está aqui? é um jogo bom, eu estou lembrando eu estou lembrando você não consegue dar um jogo agora você vai fazer um jogo você está lá e o que você quer ir fazer? o que você quer ir? o que você quer ir? o jogo não o jogo foi é o jogo Apera, vamos lá. Vou te dar o telefone para o seu lado. Você não vai deixar o telefone. Ok. Ok. Delau. Não, não é. Você falou que você estava em casa para nós. O que é? Ele está muito bem. Você 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 está muito bem. Deste? Deixa eu te dar o telefone. Sim. Deixa eu beber o telefone do telefone. Sabe! Está muito bem. Vou te dar o trabalho. O que é? O que é? É o trabalho que eu nem vou fazer. Como a fone de telefone. Você tem que ser a fone de telefone? Não. Não, não é? Não é verdade, é verdade. O objetivo é dar um trabalho. É verdade, é verdade. Vamos, vamos. E depois nós vamos começar a vocês. Que vocês vão fazer o jogo? O que vocês vão fazer o jogo? O que vocês vão fazer o jogo? E o que vocês vão fazer o jogo? Você não vai fazer o jogo? Não, eu não vou fazer o primeiro. Vocês são três pessoas. Vocês vão fazer o jogo para o direito ouгрerem ser o simbath. Vocês vão fazer o jogo de férias. Eles vão aprender o jogo para o vilo e a férias. Vocês foriam a carreira nehéria e a férias de férias. Vocês péssiam o seu leitão para o qual a férias. Vocês vão fazer o tempo para o tempo para cair. Você vai fazer o colpado para o férias. Hoje não vai fazer mal. Hoje esta é o cara com o rosto. É legal. Obrigado Nós falamos que as pessoas que vivem no país tem muita vida Por exemplo, eles vendem a cerveja Eles vendem a cerveja Eles vendem a cerveja Eles vendem a cerveja não tem nada que fazer de que não se torne um lugar porque a cidade não é mal não tem nada que fazer de que o país não se torne e depois que se torne o país tem 5 minutos para fazer uma situação que teria um processo, o que não foi um problema não foi um problema não foi um problema é um problema Agora, minha minha palavra foi criada O que foi de gil e lá? A cúmica? Desde o final de baixo até o final da cúmica O que fazia das cúmicas? A cúmica não foi por cima, mas depois da cúmica Por causa, não é perfeira Por causa, não é perfeira Eu também fiz uma cúmica Já fiz um homem Eu fiz um pedaço de um pedaço Mas fiquei no rete Um dia trabalhei pela pedaço de um pedaço Eu fiquei morto Depois disso eu disse que foram mortos Eu disse que eu disse que isso estava morto Um pau Meu pai, meu pai, esse é uma missão Quando a gente achou que era um alianco do mundo, o homem era um alianco de casa. São alianco de uma alianco. Eles tinham carta a nome da minha alianca. E eles tinham uma alianca de uma alianca. Eles tinham uma alianca para ganhar dinheiro. Quando eles tinham um alianco de uma alianca, eles tinham um alianco e a alianca. Mas por que não pode virar a 50 km? Não podes virar. Quem queira a pessoa? Quem quer a pessoa? Não foi. Não foi um tempo, mas foi um tempo que ele me disse. Meu nome é quem ele disse. Que ele não deu o nome. Porque ele não deu o cara. Então, o cara não deu. É o cara anteriormente. É o cara anteriormente. Os braços de todos os braços, Eles falaram que o povo já fez um jogo. Por isso, todo mundo está fechado. Depois eles receberam um chai, um cake, um colche. Eles receberam bem, e eles receberam essa situação. Depois eles receberam essa situação. Não, porque eles receberam isso. Ok? Então eles falaram. Depois eles falaram que o povo já fez um jogo em um jogo. Quando eles receberam um jogo, eles falaram. Eles falaram que ele falaram. Como ele falaram? Eu não dei cães, eu não dei cães. Eu não dei cães, eu não dei cães porque eu não dei cães. Então eu dei cães e depois estamos fazendo uma ótima forma. Obrigado, queridos e amigos. Até a próxima semana que nós também estamos fazendo um dia de hoje. Aselho com a sua vida Me dá duas roupas O que eu tenho a casa A 謝謝 a tua família A pessoa se envia. Você envia mais uma. A pessoa é uma manujina. Não te diz. Você envia mais uma manujina. Se você envia mais uma manujina? Ele envia mais uma manujina. Muito obrigado. Então você pode aproveitar. A história não foi feita. Agora você pode dar um bebê. Viva. Viva. Se bem bem, se bem bem. Se bem bem. Se você quiser fazer uma canção para o louvias, ela precisa ser um grande. Ela é muito bom. Como você disse que quando você colocou a louvias, você não colocou no palo de louvias. Você colocou no palo de louvias. Então, não colocou no palo de louvias? Não colocou. Mas não colocou para nós. Nós precisamos colocar a louvias. Nós precisamos colocar um louvias que é um grande. Então, você pode colocar uma louvias que você achou. Você pode colocar uma louvias que você achou. Muito obrigado! Nós nos ensinamos. Nós temos sempre ensinamos. Boa tarde! Boa tarde! Oi, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, hoje eu coloquei um pedaço para você. Sim, sim. O que é que é melhor para 3 anos depois? Por que não? Eu não fico. Eu falo que você precisa comprar 3 anos depois. Você precisa comprar 3 anos depois. Então você precisa comprar. Então você precisa comprar. Você precisa comprar 3 ou 4 vezes. Você vê? Você não consegue comprar 3 anos depois? Você não consegue comprar 3 anos depois de vida. Sim, o que é o que é? É um dia muito bom. Ou que não se torne em um pouco. Ou que não se torne. Eu não sei se torne. Eu não sei se torne. Eu falo que não sei. Eu não sei se torne. Eu não sei se torne o seu dinheiro. Mas eu não sei se torne. Mas eu não sei se torne. Não, eu não vou fazer para mim. Não sei se você não vai dizer que o povo tem uma imagem. Não, não. Sim, tudo está aqui. Você está aqui. Tudo está aqui. Porque o tempo não foi feito, então o tempo foi feita. Bom, bom, bom. Bom, bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom bom. Bom bom. ですねira, daquilão liberado. Com licença de pedras, Brasil e segurança. Vamos ao que está ali. a minha filha é o que eu faço para você quem é que viu o que é 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 que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado, obrigado e obrigado e não se disseram Por que? Porque quando eu meus pais se sentem à frente eles falam, que eles falam? Eles falam? Ah 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 Então eu falo em você, o que eu falo? Eu tenho um cara, mas não gostei. Mas eu não deixei de seu próprio coração. Eu me deixei de fazer um momento de ver meu amigo. Como eu me deixei para fazer isso? Eu deixei apenas um objetivo e eu deixei de fazer uma forma semelhante. Você tem alguma coisa, me lhe tem algo mais de verdade Lhe me lhe diz, me lhe diz Mas me lhe diz Por que você não tem para que ele se tem? É para que elemilyn Você tem uma coisa mais que ele não tem Então ele tem uma coisa mais difícil Você sabe? Você disse Dei 100 irmãs que é 193 Você disse que é 202 Esse o seguinte Diz a outra falar, ela me disse Você tem que me perguntou Você por que eu disse que Você diz que o meu irmão era o seu estilo de vida? Como? O meu irmão era o meu irmão. A minha irmã era o seu estilo de vida. Vocês falam muito. Bom, eu vou ver com a minha irmã e eu vou ver com essa história, mas vamos ver com a minha irmã e a minha irmã. Nós vamos ver que o homem tem o seu destino, o homem está furo, o pobreza, o pobreza, o pobreza está. O que é isso? Ela diz que é o homem. Agora eu vou ver com isso. Se eu vou deixar o homem e eu vou deixar a sua. Eu vou deixar o homem que você está. Então, eu vou deixar o homem que você está. PiSARBAM Eu informo quandoride o problema que é. Depois de você responde antes de serBAM, eu falo até aqui. Quando eles chegam na Barriga, a feita não meACHA, em Valgares ou em corte não meACHA 1,2 cento de bomba 1 cento de bomba mas eu não vou fazer nada mas eu não vou fazer nada é claro meus amigos, esse foi o 4 anos eu espero que vocês tenham mais um dia melhor e os dias mais bons Deus nos dê é um dia 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 E aí E aí E aí Não saia, não saia Não saia Olá 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 Você tem que dar até a área Eu vou fazer isso Eu estou aqui, eu vou começar a fazer isso Eu preciso fazer isso Você precisa fazer isso Para fazer isso Para fazer isso Para fazer isso Eu vou fazer isso Meu nome é meu nome O que você quer? Você quer? 1,2,3,4,5 Você quer? Você quer? Você quer? Eu não vou fazer isso Não faça isso você não tem mais do que fazer isso É que você quer fazer isso Você tem um grande trabalho 1 ou 2 anos E você tem um trabalho Você continua com cerca de 5 anos eu vou fazer isso Eu fiz um trabalho Eu vou fazer isso Para fazer isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira coisa é o valor da letra A primeira coisa é que você sabe Vamos, vamos Vamos!" Vamos, vamos! Estávamos! Então tem o cara e presidente de álcool em casa! Sim! Então vai fazer a menina de álcool em casa! Então até a menina de senator e chega! Então ele sai ele! Sim! Você está aí Você está aí! Sim! Nós já estamos! Nós sim! Nós não! Não, o senhor não é. Como dizemos? Quando nós tínhamos o senhor não fazesse. Você faz o primeiro. Você faz o senhor? É assim que você faz o seu filho, depois você consegue ganhar uma pessoa. Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Você faz o senhor. Claro. Claro. Ela vai lá para o senhor que você faz o senhor. Você faz o primeiro passo. Não, mas nunca. Nós já temos o primeiro passo. Você faz o primeiro passo. Me diga, me diga. Eu sou o quê? Aqui é o Gondol Kalazang. Ele não vai para! Aqui é o Gondol Kalazang. A Cama do Kalazang. A gente vai deixar um cavalo em um cara. Olha, a cara só vai estar lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Isso vai se, isso vai ver? É aí? Eu estou a dar uma. Eu estou a dar uma vez que você... Eu estou a dar uma vez que você... E aí? Você tem que falar, você tem que falar Você tem que falar É isso aí É isso aí Um segundo Um segundo Você tem que falar? Bom, bom, bom Eu não vou falar, eu não vou falar O que é? Eu tenho que falar uma vez 4 Então um segundo Para o meu direito Um segundo Se Planca-o Você tem que falar Não, não deixa Que falam e somente Não, sempre falam Um segundo Um segundo Um segundo Algo Um segundo É só um dia mais um dia Então eu vou fazer isso Eu vou fazer o telefone Eu preciso fazer o trabalho Eu preciso fazer o trabalho Eu preciso de você Eu vou fazer isso Eu preciso de uma hora Uma hora de dar uma hora Eu preciso de uma hora Eu preciso de uma hora Você pode fazer isso Você vai chegar em um dia Eu preciso de uma hora Eu vou dar uma vez mais uma vez, eu vou dar uma vez mais uma vez. Ok, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos e vamos. 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 Você viu o meu celular? Eu vou dar um telefone para que eu não entendi. Eu não entendi. Eu vou dar um telefone para que eu saímos. Ok. Com 6 de pedido Diga, eu vou dar uma bojinha para mim. Um pouco mais de um pouco. Mas vamos nós. Não vamos ficar em um pouco. Não está em um pouco mais de um pouco. Um pouco. Meio, não se preocupa. Se inscrever no canal para receber seus problemas. Se inscrever no canal. Meio, se inscrever no canal. o cara fazia de carro por onde você não pode clicar não pode clicar não pode clicar não pode clicar agora 25 anos agora a gente vai fazer a sua obra para mim eu sei que você vai fazer um problema é que esse problema não é não é o cara que eu não falo você vai fazer a minha mão O meu irmão, o que você quer fazer? Meu irmão, meu irmão, você quer fazer um irmão? Você quer fazer um irmão? Você quer fazer um irmão? Eu não vou fazer um irmão. Vamos fazer um irmão. Vamos fazer um irmão. Uma irmã é uma irmã. Nós vamos atrás de vocês. Vocês não disseram como você. Nós vamos fazer 2% de carga. Isso é bom. Vocês não deixaram o trabalho de 잘 no Abbora. Você pode fazer um irmão de tricione, para você não conseguir. Nós vamos fazer um irmão. Obrigado. Você pode ser tricione, Wandela? Você pode ser tricione da boração de tricione, e só que vai ter ou não. Você pode fazer uma folha que você vai ter e nós. Ah. Eu vou te fazer. Então essa responsável. Como você fez uma teneira? Você vai ter mais o mais? Você vai ter mais o mais? Minha empresa não tem mais o mais de mais de mim. Você não conseguiu fazer o mais de mim. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você não conseguiu. A minha vida é sem mais de mim. Olá, graças. Muito obrigado. Como é? Como é? Gana, você está bem? Tenho que fazer isso. Rafa disse, Amor disse, A casa de Deus nos protege. A sua cabeça é tão feliz. Não tem a cabeça, A minha cabeça é tão feliz, Ainda para o dia. Amor de Deus, Nosso tempo, Um grande assunto, Um grande questão de uma coisa. Um grande cliente, um homem, um homem que quer dizer, Essa pessoa ou qualquer pessoa que o seu desejo foi descanso Obrigado por ter sido Para falar mais sobre, eu tenho um desejo do meu desejo Boa noite Olá a todos e todos os meus filhos Sim, eu prometi que o desejo do meu desejo Eu sou uma pessoa que dizemos que todos os homens do mundo 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 Amém Não, ela foi diretamente. No meu irmão falou que ele cresceu. Ele depois avou a famílica e, irmã, ele disse que ele cresceu. Agora os famílis estão cair de todos. Mas, eu não vejo a pena. Por favor que você isso se está a grande uma vez, vocês têm um grande grande. Depois de vocês, não disse assim, o que foi? Como nessa grande grande foi? O que é? Quando estava construindo um estúdio, um joelho que você estava tomando para fazer um joelho de mails. Quem estabeleceu que vocês estão no fundo? e eu estou muito feliz eu sou piante não consigo Themen simo é que fazer uma técnica vamos começar à língua eu queria ir mudando um settings da estados mas alonghambique eu até tinha nada eu estava fazendo um abraço eu fiz um subscrever eu estou muito feliz Lá isso era grande perfeito que é um problema que ele achou. Por que, disse que ele não quer oshrase a dizer? Um tempo, quatro anos. Como você disse? Um o momento importante. Um momento como a estúdio era um momento no mundo. Na verdade, eu compreste por que é um momento errado? Uma praia e um programa que se deu para o chai dele. Eu vou fazer um trabalho Eu quero fazer um trabalho Para que vocês tenham um problema Para que vocês tenham problemas Estudios ou câmeras Outras 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 Amém Amém Amém